Bem-vindos ao Jogo das Diferenças. Andréia Faria, em 2015. Mostrar aos rapazes que as raparigas também são capazes de conseguir fazer melhor e de ser melhores que eles. Seis anos depois, é uma das certezas do Benfica. Sempre cheguei com rapazes, aos 18 anos vim para Lisboa, comecei numa aventura muito grande. Em termos futebolísticos fez-me evoluir muito, pessoais também, mas sou a mesma. A única rapariga que gostava de futebol na aldeia, em Traz-os-Montes. Ia para as ruas, levava bolas, ia ao supermercado, a minha mãe queria comprar uma boneca e só queria bolas. Sempre foi essa a minha paixão. Aqui numa reportagem da Universidade de Traz-os-Montes, em 2016. Comecei a desenvolver o seu sonho de querer jogar e partir para um nível mais acima, que foi entrar numa equipa de futebol. Eu nem quis saber se era relevado, se era pelado. E fui até aos 17 anos a jogar futebol com os rapazes. Antes do Benfica, ainda jogou um ano no Vila Verdense, o primeiro de sempre em futebol feminino. A par de outras modalidades. Graças ao seu talento, a Andreia foi convocada para a seleção sub-19 de futsal. Sim, porque lá em Vila Real, raparigas, então, a jogar futebol é escasso. Por isso, nós jogávamos futebol, donze, futebol de sete, futsal, era tudo. É o tempo das tuninhas. O nome pelo qual ficou conhecida a equipa da Associação de Futebol de Vila Real. O futebol em Vila Real ainda era pouco desenvolvido e nós conseguimos sempre boas classificações nos interassociações. Andréia recebe a camisola de Ricardo Quaresma. Gostei muito de o conhecer, esse dia do futebol feminino que nunca vou esquecer. O ídolo é o de sempre. A Claudinha Neto gostava um dia de ser como ela. Poder ser como a Claudinha Neto, que para mim é uma das melhores jogadoras no mundo. Agora, lado a lado, na seleção A. Estou a adorar conhecer, nem parece realidade, que é diferenciada, tem outro toque de bola e é isso que, pelo menos, eu tento aprender com ela, tento a ver para tentar imitar, tento a ver como é que ela põe o corpo, como é que mete o pé, porque é sempre um sonho poder ser como a Claudinha Neto. Representa Portugal desde os 15 anos. Este gol à Escócia há 5 anos entrou para a história. Os pais sempre presentes. Foi a parte que mais me gostou, porque eu nunca pensei que fosse tão difícil. Saia do ninho, porque também sou filha única. Aqui a ver a Andréia Bizar frente à Geórgia. Eu acho que a nós nunca nos falta a garra nem a união, porque o Portugal é uma nação. Desde nova sabia que queria jogar futebol, queria ser profissional e queria tirar também o curso de gestão e mestrada em Finanças. Sempre foi uma coisa que eu quis fazer e estou a conseguir realizar. A rotina faz-se de dois sonhos lado a lado. O futebol ajuda-me a vingar também na escola, porque sei que tenho pouco tempo e que o tempo que tenho, tenho que o gerir bem. Por isso, para mim, é uma combinação perfeita. E com o mesmo conselho que lhe mudou a vida. Fazer as meninas acreditar que os sonhos são possíveis, basta esforçarem-se. Vem, 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 vem! Ainda, ainda, tira o bolo, vamos!